Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimale E para quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco Galera, chegou mais um pacote aqui hoje, vou pegar aqui para mostrar para vocês Olha, acabou de chegar, compra da Shopee e este pacote é um dos pacotes mais esperados aqui do meu canal Merece muito like, merece muitos comentários, merece muito compartilhamento E este aqui é um dos produtos da Shopee que a galera mais pediu para mim e está trazendo no canal Demorou, mas chegou, então bora lá, vou abrir aqui logo o pacote e mostrar para vocês Galera, já vai dando seu like, já vai deixando seus comentários que o vídeo de hoje é top Eu prometo fazer 10 minutinhos de vídeo hoje porque com certeza vai ter a parte 2 deste produto aqui Este é um dos produtos que a galera mais pediu galera, mais pediu para estar trazendo aqui Vocês podem usar aí os comentários e chova de comentário Galera, manda emoji, não quer escrever alguma coisa? Manda emoji, manda coraçãozinho Esse vídeo merece muitos comentários para divulgar demais, para expandir muito aí o meu canal Então coloque aí, faça uns 10 comentários com emoji para ajudar a gente E galera, já chegou aqui e bora abrir E olha o que chegou hoje, olha o produto da Shopee que chegou para mim e que foi um dos mais requisitados aqui do canal Tchan, 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 tchan O drone Olha a galera Top, top, top Vem na minha CC E o importante Esse droninho me custou 100 reais A galera pediu Para a gente estar trazendo um drone Já que eu compro Produtos aí da Shopee E mostra aqui no meu canal A galera pediu demais Eu nem estava tanto comprando coisa da Shopee Mas, como eu tinha trago um avião aí de isopor Que é um planador de mão Depois eu trouxe um avião de controle remoto Um de isoporzinho também, de controle remoto A galera pediu demais Demorou, né? Mas aqui está Já que eu estou aqui comprando da Shopee Tá aqui, ó Comprei 100 reais E eu vou mostrar ele E vou falar sobre este aviãozinho Primeiramente, galera Antes de eu tirar ele aqui Do Messer Eu vou mostrar o comercial Original Original Desse drone Lá da Shopee Que eu comprei ele Confira aí Eu vou mostrar o comercial Eu vou mostrar o comercial Aí galera Conferimos o vídeo O oficial lá do Shopee E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó O drone E se abrir aqui a MCC Ó, como vê, bem embalado Gente, olha o controle Já vou começar aqui pelo controle Que me chamou muito a atenção Deixar aqui em pé O controlinho, ó Duas anteninhas Bonitinha Ó, bem Ainda tem que aprender Ainda tem que aprender como que mexe E aqui, ó Ele é PVP Ou seja Ele transmite A imagem da câmera no celular Então aqui é o suporte celular Achei bem legal Esse dronezinho Por cem reais Aqui, ó Tá o drone em si, ó Olha que lindo, gente Está igualzinho Do anúncio Está igualzinho o vídeo aí Vocês podem assuntar Ele é retrátil Ele abre aqui, ó Nossa Super top Já estou amando Tem um design moderno Mas falando aqui do drone, gente Ele é bem levinho, tá? Bem levinho É um plástico bem, ó Dá até para afundar Então É por isso que vocês vão ver Em alguns anúncios E jogam no chão É... Deixa cair O material é ABS E é macio Então não quebra Para quebrar é só se pisar em cima mesmo Queda não vai quebrar esse drone Ele é super resistente E muito leve também, tá? Não tem peso nenhum Já está com a bateria E ele ainda vem Com a câmera Galera A descrição desse drone É de fazer inveja A um Telo A um Mavic Da DJ Porque está descrito Nas informações Na característica desse drone aqui É que ele Desvia de obstáculo Pelo menos Tem um sensor aqui, ó Tá vendo? Tem um sensor aqui do lado direito Tem um sensor aqui do lado esquerdo E ele vem com esse sensor aqui também Eu achava que era uma câmera Mas não é É um sensor Que ele é acoplado aqui em cima Olha para vocês verem Vou colocar aqui, ó Vou acoplar ele Aí galera Tá acoplado Olha como ficou mais lindo ainda O drone E outra Essa câmera aqui, ó Ela não mexe com o controle Mas você regular na mão Coloca uma posição onde você quer o do ângulo Tá vendo? Até 90 graus para baixo Muito top Tem mais outra câmera Aqui embaixo Que você consegue filmar Para baixo Ou para frente E outra Na descrição Continuando Lendo a descrição desse drone aqui Diz ele que voa A 3 km E o tempo de voo dele É 30 minutos E isso é o que está no anúncio E outra Olha galera Eu olhando aqui Veja só A bateria dele É ou não é de fazer inveja A um Mavic A um Telo Mais para o Telo, né? É ou não é? Olha a bateria Desse drone Ele é muito delicado Ele é muito lindo É top É brinquedo Eu não sei Se está na categoria brinquedo É brinquedo Porque ele não tem GPS Não trabalha com Com satélite Eu Mas mesmo assim Eu adorei Isso aqui Para dar um brinquedo Para a criança aí Né? Uma criança Vou colocar aí De 10 a 15 anos Que quer um drone Pelo valor Compensa Tá? Tá muito show de bola Olha que lindo Coloca aqui Acoplou Fechou Esta é a bateria dele Promete, né? Na descrição Promete Que ele desvia E eu estou E eu estou vendo Que realmente Sensor 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 Né? No caso Para trás Sensor Para frente Então ele não bate Olha a cara Desse drone Me parece Até aquele tubarão Martelo Um design Muito moderno Né? Lindo 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 E isso não tem como negar Então deixa like Galera Muito like E eu vou ali Na área No espaço Onde eu já soltei Os aviões Eu já soltei Os drones Né? Eu sempre faço vídeo Lá quando é Para brincar Com alguma coisa Assim Que necessite de espaço E vou ver Como que ele se comporta Voando É muito leve Uma coisa é certa Não vai para vento Forte Que vai carregar Isso aí Não precisa nem Nem fazer teste Pelo O peso dele Eu já penso Né? Que O vento Ele não aguenta Os motorzinhos É muito pequeno Os motorzinhos Aqui ó É lateral E tem uma engrenagem De De redução Eu não sei se fala Redução Né? Tipo assim Que enquanto o motor Que gira uma vez Ele faz a aéreis Girar 10 Top 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 E o motor Não gira direto A aéreis não Tem uma engrenagem Aqui Que converte O giro do motor Para a aéreis Gostei demais Desse drone Muito lindo Galera Então é isso O vídeo de hoje Né? Mostrando aqui O drone O produto mais Perdido No meu canal Né? E Eu vou ali Né? Para a área E fazer um outro Vídeo Voando com ele Configurando ele Hoje não vai dar Porque o tempo Aqui está bem Nublado Está até chubiscando Está para chuva Mas Eu convido vocês A ativar o sininho Para não perder A notificação Do próximo vídeo Desse drone Tá? A parte 2 No qual Eu vou mostrar Ele configurado Como que ele se comporta No voo Se é um voo Estável Se realmente O peso dele Que é muito leve Vai atrapalhar Se realmente Ele desvia Das coisas Se ele voa Os 3 km Prometido Se ele voa Sozinho Diz que com o telefone Ele voa sozinho Faz aqui a todos Programação E é isso Pela descrição Esse drone É top 3 km De distância É voa autônomo Vai e volta Sozinho Grava Por gesto Filma Tira foto Por gesto Acompanha Pessoas Então vocês viram aí No vídeo Inicial Original Do anúncio Né? Como que é esse drone E está aí Vamos ver a curiosidade Eu estou muito curioso Para colocar Esse bichinho Para voar Não deixe De conferir o vídeo Então Por enquanto Vou ficando por aqui E espero vocês No próximo vídeo Eu Voando Com esse bichinho Aqui Top Lindo Então galera Dá o seu like Se inscreva no canal E até O próximo vídeo Voando Com o drone Tchau 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 Tchau